E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Tempo de Mesa. Sou o Rafa Cis, muito bom estar com você aqui hoje. Hoje também acompanhado daquela rinite chata, quem tá aqui no Rio de Janeiro, tá vivendo esse carrossel de emoções de frio e calor. Então quem tem rinite e alergias, já sente de cara, né? Mas eu não quero deixar que isso influencie você aí, a gente não vai ficar sem nosso episódio hoje por conta disso não. Deus é bom, vamos lá. Queria te encorajar hoje a te ajudar a chegar num local de fé no que Deus está fazendo na sua vida, sabe? Tentar te ajudar de alguma forma com o episódio de hoje, ser um lançador do que Deus já chamou você pra fazer. O lançador te lançar pro seu destino profético ou te ajudar a enxergar o que você está passando hoje pra que você possa entender qual é a temporada que você está vivendo agora pra que você possa viver o que Deus te chamou pra fazer agora nesse tempo. Queria que você abrisse sua bíblia ou acompanhasse em Mateus 14, 22, Marcos 6, 45 e Marcos 4, 35. Na verdade, Mateus 14, 22 e Marcos 6, 45 vão falar a mesma coisa que é Jesus andando sobre as águas. Mas eu quero ler, eu quero só dar esse contexto que Marcos 4, 35, Jesus acalma a tempestade e Marcos 6, 45 ele anda sobre as águas. Então nós vamos ler primeiro Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Ele fala assim Ao anotecer, Jesus disse a seus discípulos Vamos atravessar até o outro lado do mar Com ele a bordo, partilho e deixar a multidão pra trás Logo, embora outros barcos os seguissem Logo uma forte tempestade se levantou As ondas arrebentavam sobre o barco Que começou a encher-se de água Jesus dormia na parte de trás do barco Com a cabeça numa almofada Os discípulos o acordaram clamando Mestre, vamos morrer O senhor não se importa? Jesus despertou Repreendeu o vento e disse ao mar Silêncio, aquiete-se De repente o vento parou E houve grande calmaria Então Jesus perguntou Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Apavorados, os discípulos diziam Um aos outros Quem é esse homem? Que até o vento lhe obedece Agora vamos pra Mateus 14, 22 Mateus 14, 22 Diz assim Logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos Que voltassem ao barco e atravessou até o outro lado do mar Enquanto ele despedia as multidões Depois de mandá-las para casa Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar Quando anoiteceu ele ainda estava ali sozinho Enquanto isso os discípulos distantes da terra firme Lutavam contra as ondas Pois um forte vento havia se levantado Por volta das três da madrugada Jesus foi até ele caminhando sobre as águas Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas Ficaram aterrorizados É um fantasma! Gritaram, cheio de medo Imediatamente, porém, Jesus lhe disse Não tenham medo, coragem, sou eu Então Pedro gritou Se arremente o senhor Ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está Venha Jesus respondeu Então Pedro desceu do barco E caminhou sobre as águas em direção a Jesus Mas quando reparou No vento forte nas ondas Ficou aterrorizado E começou a afundar E ele disse o senhor Salva-me No mesmo instante Jesus estendeu a mão Segurou Como é pequena a sua fé Disse ele Por que você duvidou? Quando entraram no barco O vento parou Então os outros discípulos o adoraram E exclamaram de fato Esse é o senhor O filho de Deus Nesse momento você pode estar passando por uma tempestade Na sua vida Na sua família Na sua casa No seu trabalho Na sua igreja Na sua saúde Você pode estar passando agora por uma tempestade E a grande A grande sacada aqui É entender O que Jesus está fazendo Nessa tempestade Nós lemos dois textos Com dois cenários muito idênticos Que era Jesus Discípulos Barco Mar Tempestade Isso pode estar Sendo muito similar pra você hoje Sabe Jesus Você Um barco Tempestade Mar Um vento forte Ondas Sensação de morte De derrota De que você não vai conseguir Uma sensação de que você não vai conseguir passar Por essa temporada Onde você está agora Mas É Existe duas Duas coisas acontecendo aqui Sabe Duas temporadas completamente diferentes Uma da outra aqui E a gente precisa entender isso No primeiro cenário Jesus Ele acalma a tempestade Logo de cara Na verdade Jesus acalma a tempestade E ali As ondas fortes Os ventos Nos dois cenários Mas No primeiro cenário Ele não exige Nenhum movimento Dos discípulos Jesus estava no barco Os discípulos tiveram medo De morrer com Jesus No barco E foram acordar ele E ele acalmou a tempestade Segundo cenário Eles estão no barco No meio de ondas fortes E vento De madrugada Tudo escuro Vem Jesus andando sobre a água Pensaram que era um fantasma Era Jesus E Pedro fala Se é você Manda que eu vá até Até você E Jesus fala Vem Ele vai Pedro começa a andar na água Assim que ele sai do barco Ele começa a andar na água Existe Um tempo Onde Jesus Simplesmente Vai acalmar O nosso barco Simplesmente Porque a gente pediu a ele Simplesmente Porque a gente orou O que é orar né Falar com Jesus O que os discípulos fizeram ali Oraram Vocês falaram com Jesus Estavam orando né Ele fala Senhor Vamos morrer Senhor não se importa Senhor foi lá E acalma a tempestade Ela falou Cara vocês tem pouca fé hein Eu tô no barco Vocês acham que vão morrer Comigo aqui no barco E a segunda Jesus ele Não acalma a tempestade Jesus ele olha Pra Pedro e diz Vem Ele não para a tempestade Pra Pedro vir Ele não para as ondas Pera aí Pedro Eu vou deixar aqui as ondas Alinhadas pra você Como se fosse um chão Eu vou mudar Pedro A estrutura física da água Eu vou deixar ela virar gelo Pra você andar sobre ela Eu vou acabar o vento Pedro Jesus não se preocupou Em eliminar os medos Reais De Pedro Ele só disse Vem Apesar do medo Vem Eu preciso que você saia Do seu barco E venha E uma coisa que a gente aprende No evangelho A gente aprende Ao longo da nossa caminhada É que Jesus ele não Responde a necessidade Jesus ele responde A fé O céu responde A nossa fé O céu não responde Necessidade O céu não responde Necessidade Você pode estar passando Pela pior crise da sua vida E você está É Ali sabe É Pedindo a Deus Senhor tem misericórdia de mim Ah lembra de mim Eu estou passando Tanta dificuldade Eu estou passando Tanta dificuldade Cara O céu não se move Por pena Deus te ama Mas ele não se move Por pena Ele se move Por fé Ele está esperando Você fazer Alguma coisa Ao oposto Da situação Que você está Para que você Para que ele possa Cooperar com isso A palavra Ele diz primeiro Vem Se eu estou passando Por isso Por isso Por aquilo O que eu faço Ele fala assim Vem Sai do seu barco O que é o barco O barco é a zona De conforto É a zona de segurança Que eles tinham ali Fora do barco Existia a morte Dentro do barco Medo da morte Fora do barco Morte certa O que Jesus fala Vem para a morte certa Vem para onde eu estou Senhor mas é loucura Isso é loucura Sair do barco É loucura Porque o normal É ficar dentro do barco A palavra Se você me ama Mesmo de verdade Você não mandaria Eu sair do barco Você não é Jesus não Porque esse deve ser o diabo Porque se fosse Jesus Não mandaria eu sair do barco É impossível Jesus mandar eu sair do barco Porque ele sabe Que se eu sair do barco Eu vou morrer Ele sabe que se eu sair do barco Vai acontecer isso 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 comigo Só que agora a gente tem que entender Que nós temos uma palavra do Senhor Para sair do barco Você não está saindo do barco Porque você quer sair do barco Você não está entrando num lugar Que Você quer entrar Porque você quer Pela força do seu braço Se Pedro saísse do barco Sem Jesus ter falado Vem Ele provavelmente teria morrido afogado Só que Jesus falou Vem Pedro teve coragem Coragem No reino de Deus É preciso coragem Para viver Coisas Sobrenaturais E como é que eu tenho coragem? Me rendendo A voz do Senhor Me rendendo Eu não luto Eu me rendo Essa é a coragem Coragem de você sair Da sua zona de segurança Entrar num lugar Desconfortável De morte Praticamente Para Pedro ali Isso é coragem E ele não nadou Ele se rendeu Se render É sair Do barco Existe Lugares Apesar da vontade de Deus Ser perfeita Boa e agradável Para minha vida Perfeita Boa e agradável A vontade de Deus Para nossa vida Existem Lugares Que nós só vamos acessar Mediante a nossa fé Se você não tiver fé Você não vai chegar Nesse local Você não vai conseguir Viver isso Você não vai conseguir Viver o sobrenatural O milagre Que você precisa Porque você não tem fé Para sair Do barco Da zona de segurança Onde você está E um dos significados Que eu gosto Que eu dou para a fé Além do que a Bíblia já diz É exatamente O que a Bíblia já diz Mas com outras palavras A fé É quando eu acredito Muito mais No que Deus me diz No que as circunstâncias Estão me dizendo Fé É quando eu acredito Muito mais No que Deus me diz Do que Nas circunstâncias Do que nas circunstâncias Estamos dizendo agora Eu prefiro acreditar Na palavra do Senhor Quando o Senhor Fala assim Vem para fora do barco Ele está dizendo Me garantindo Que eu vou chegar até ele Que eu vou andar na água E Pedro E Pedro Por fé Andou sobre as águas Olha quantos discípulos Tinham no barco Somente Pedro andou Para os outros discípulos Falaram Cara, esse Pedro é maluco Você vai morrer Não vai não Cara, não vai na Jesus Eu sei que é Jesus Que está te chamando Eu sei que é Cara, e as vezes A gente faz isso A gente vive isso No nosso convívio No nosso redor Ao nosso redor Nós compartilhamos Com pessoas Um comando Que Deus está nos dando E nós achamos Que todo mundo Vai entender O que Deus Está falando com a gente A gente acha Que todo mundo Está ali naquela Mesma sintonia Que nós estamos Com o Senhor Não estou dizendo Que a gente é mais maduro Espiritualmente Do que a outra pessoa Que a outra pessoa Não tem maturidade Não é isso Eu quero dizer que O que você ouviu Do Senhor É para você Não é para o outro O que você ouviu Para você É para você E somente você Pode cumprir aquilo Somente você Vai poder sair do barco Com o comando Que você recebeu Porque o momento Que você compartilha Com outras pessoas As pessoas vão achar Você maluco Vão falar que é doideira Vão falar que Não é pode ser Deus Não Imagina Se não Não é ser Deus Jesus não Cara Jesus nunca mandaria Você sair do barco Isso é uma impossibilidade Isso é uma impossibilidade Não pode ser Jesus Não pode ser Jesus Isso é a voz do inimigo Quero te enganar Isso pode ser Outra coisa Não faz isso não Cara Não faz isso não Você vai se dar mal Olha Você precisa fazer Mas você tem que ter Pelo menos um plano B Você tem que ter um SOS Você tem que ter alguma coisa Que te segure Porque se der assim Se der errado E se E se É conversa de se Na cabeça da gente Porque Nós estamos compartilhando Com pessoas A nossa volta O que Deus compartilhou Com a gente O que Deus Comandou Para a gente fazer E porque Deus chamou a gente Para fazer É algo que a gente Não pode fazer Por nossa própria força É por isso Que ele nos chamou Para fazer É impossível Você fazer sozinho O que Deus te chamou Para fazer Mas você precisa Da graça dele Você precisa Do poder dele Da unção dele Para romper Para viver O que ele chamou Para você Para viver É por isso Que nós precisamos Dele Todos os dias É por isso Que nós Não conseguiremos Fazer sozinho Sem ele E Pedro Não escuta Os outros discípulos E sai do barco E começa A viver O seu milagre Ele começa A viver O seu soma natural Ah Pedro Afundou Ah caramba Cara a gente Foca no que Pedro Afundou Mas Pedro Andou na água Afundar Todos nós Afundamos Agora quanto de nós Andou sobre a água A gente sempre Olha para o que deu errado A gente nunca olha Para o que deu certo A gente sempre foca No negativo Pedro ele andou Na água Quantas pessoas Andaram na água Que você conhece Pedro andou na água Afundou Tudo bem Mas andou A fé sempre vai te exigir Um passo para fora Do que é controlável E confortável Cara E quando você Abrir mão Do seu confortável E controlável Você vai começar A andar sobre as águas Agora O grande segredo Que é Que eu acredito que é Para continuar Andando sobre as águas Continuar vivendo O milagre do Senhor Continuar andando Fluindo Nos milagres No sobrenatural Dele Todos os dias É O que Pedro Fez Mas perdeu de vista Que é continuar Olhando nos olhos do Senhor O segredo é Andar nas águas Mas olhando para o Senhor Porque o momento Que nós olharmos Como Pedro Como Pedro Olhou Para sua volta Para as ondas Ele percebeu Ele teve Temor Ele apavorou E lá fora Nós seremos Apavorados Pelas circunstâncias Por isso Nós precisamos Olhar Nos olhos Não tira Não tira Os olhos De Jesus Não Deixa o mundo Gritar Gritar No seu ouvido Que você não vai conseguir Que você vai morrer Que você vai dar errado Que você vai ficar Falido Porque Esse negócio Que Deus falou Não pode ser Deus Cara Se Deus falou Se Jesus Está te chamando Para sair do barco Nesse exato momento Agora E você está sabendo Exatamente Que barco é esse Que ele está te chamando Para sair Sai Porque Quando você estiver Saindo do barco Vai aparecer loucura Para muita gente Até que você Comece a andar na água Essa é a verdade Quantas vezes A gente tiver Pessoas falando Cara Quando eu estava lá No começo Ninguém me deu atenção Ninguém Valorizou Agora que eu estou Aqui no topo Agora que eu estou Conseguindo Sabe Agora que eu conquistei As coisas Todo mundo é meu amigo Todo mundo acreditou em mim Sempre acreditaram em mim Porque quando a gente Sai do barco A gente parece maluco Até que a gente Comece a andar Sobre as águas Então não tenha medo Se você receber Uma palavra do Senhor Sai do seu barco Se o Senhor Está te falando Para ficar Sai do barco agora E vem na minha direção Faz isso agora Não pensa Não olha para a circunstância Não olha para o dinheiro Não olha para Para a sua saúde Não Cara Olha lá nos olhos do Senhor Porque ele vai Prover todas as coisas E o mais interessante Diz que quando Jesus Ele entrou no barco Junto com Pedro A tempestade Acalmou ali O vento E as ondas acalmaram Ele nos convida Ele nos convida Para sair do barco E meia As ondas E o vento forte Para saber se a gente Acredita no que ele Está falando Porque é o momento Que a gente se encontra Com ele E a gente vai ao encontro dele E caminha sobre as águas Ele acalma a tempestade Novamente Ele vai acalmar de novo Esse barco Essas ondas E esse Esse vento Jesus primeiro testa A nossa fé Para saber se a gente Confia de verdade nele E depois nos leva Para o local de segurança Novamente Eles voltam para o barco Mas existe uma grande diferença De voltar para o barco E de nunca ter saído do barco Espero que esse episódio Tenha feito sentido Para você E ao som dos martelos Aqui da obra do vizinho Eu quero te abençoar E desejar sobre você Cara Que você não duvide Do que Deus falou Não pare em meias circunstâncias Parece que eu fui planejado Não estou parando Em meio a circunstâncias de obra Eu sempre gravo O episódio à noite Na segunda-feira à noite Para sair terça-feira de manhã Mas A gente teve um compromisso ontem E não conseguimos E vir gravar para você Não ficar sem o episódio hoje Porque Eu queria compartilhar O que Deus estava falando Através dessa mensagem com você Que eu sei que você Está precisando ouvir E se fez sentido para você Esse episódio de hoje Mesmo com essas marteladas Aqui atrás Mesmo com as circunstâncias À nossa volta aqui Falando que não era para gravar agora Ter parado Esperado Mas eu precisava mandar para você Se fez sentido para você Manda para pessoas que Que Três pessoas pelo menos Nesse episódio Fala Cara Deus falou comigo Através desse episódio aqui E comenta aqui Cara Esse episódio Foi para mim E o meu barco Eu vou sair do meu barco Escreve lá No comentário Eu vou sair do meu barco Sabe Eu vou dar um passo de fé Eu vou dar um passo de fé Deixa eu achar Por que isso é importante Você deixa registrado Esse comentário Para um dia Quando você estiver saindo Do seu barco agora Você vai lá na frente Você vai olhar lá na frente Vai olhar para trás E falar Caramba Olha o dia que eu escrevi Isso aqui Que eu ia sair do meu barco E eu saí Olha o que eu estou vivendo hoje Então eu quero te encorajar Escreve aí no comentário Eu estou saindo do meu barco hoje Eu estou saindo do meu barco hoje E vamos ver Lá na frente O que Deus fez na sua vida Em nome de Jesus Eu abençoo a sua vida Abençoo vocês Que estão ouvindo aqui É um prazer estar com vocês Eu quero compartilhar algo Com vocês também Que rapidamente Fui convidado Para fazer parte da equipe Do Cruz Valonton agora Em novembro Na Escola de Profetas Em Brasília É uma grande honra Para mim Estar com ele Vai aprender mais de perto ainda Com o cara Que é um herói da minha fé Um herói meu De fé Da fé E É muito importante Estar lá Deus já está abrindo portas Está providenciando recursos E quando eu me cadastrei Para fazer essa escola Foi um passo de fé Foi um passo de fé Porque não tinha Um recurso necessário Para isso E o senhor já está Começando a enviar E se você quiser Fazer parte disso também Você pode estar também Fazendo parte disso Me enviando uma mensagem Me enviando um direct Ou fazendo um Pix Para Sendo uma semente Abençoadora ali Um atendedor Para que eu possa Estar indo lá também Recebendo mais Para transbordar mais Sobre vocês aqui Tá bom Eu vou deixar aqui o Pix O Pix é o meu e-mail É R D Y Assis 101 Arroba Gmail Ponto com R De rato D De dado Y Assis 101 Arroba Gmail Ponto com Tá bom Vou deixar escrito aqui Nos comentários também Fixado aqui Para que se você Sentir no seu coração De enviar algumas sementes Para que eu possa estar indo Viver o que Deus está me enviando Estou saindo do meu barco Isso é sair do meu barco Para poder estar indo lá Você vai ser um Semeador E um atendedor Do que Deus está fazendo Na nossa vida E no nosso ministério também Tá bom Deus te abençoe Multiplique seus recursos Saia Do seu barco Também Deus te abençoe Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti